Hey pretens! Aqui vai começar mais um vídeo do canal E hoje estou aqui, gente, com a minha primeira peruca de cabelo humano Porque olha isso, gente, olha como isso aqui tá Eu vou contar do meu estúdio a história Eu acho que já contei algum vídeo aqui, mas eu vou contar de novo E vou mostrar pra vocês, gente, eu reformando ela E tornando ela uma peruca nova Uma peruca que vai dar pra dar um close Não tem como ficar tão nova, né, gente, até porque eu não vou costurar mais cabelo na lence Eu não vou fazer uma lence nova Mas eu vou dar o peruque como a gente pode, não é mesmo? Olha, gente, toda cagada, toda De qualquer jeito, eu peguei como ela tava no sapo E coloquei aqui na cabeça pra vocês verem Agora vamos dar uma escovadinha nela Ela tinha quase 200 gramas de cabelo Que eu tinha comprado o cabelo E eu mandei fazer com uma pessoa, que eu não vou citar de nome, né, gente Porque o resultado da peruca não ficou muito bom Então se você citar essa nota de negativo Pra pessoa, que hoje em dia eu acho que ela vai se colocar muito melhor do que ela fazer na época Mas essa peruca aqui, gente, ficou cagada Ela era bonita de se olhar por fora Mas por dentro a estrutura também não ficou boa O acabamento também não ficou bom Não ficou uma coisa que tem durabilidade Então o tempo ela foi se decompondo assim, destruindo muito fácil, ó Uma escovadinha caiu muito o cabelo Já caiu muito o cabelo dela Então, né, ela tinha 400 gramas Agora ela deve ter no máximo umas 250, por aí Essa pico acabou ficando assim Porque um dia, um belo dia, eu quis matizar ela Ela era um loiro dourado Dourado não, né, gente? Aquele loiro, loirão Loirão Quase platinado, por aí com um amareladinho E eu gosto muito desse loiro, gente, inclusive Eu gostava muito da época também Mas um dia eu quis Eu quis porque quis Aqui, gente Matizar ela Sim, foi o erro da minha vida Aí Eu tava lá bem de bomas No meu abateamento Sem nada pra fazer Ou com a cabeça vazia Eu fiz tudo do diabo Fui lá Eu, uma delogia cristiana Um prêmio de um leito branco Misturei tudo Comecei a passar na peruca Tirei E fiz a maior bosta da criança Ela toda manchada de roxo Roxo Cinza Loiro Branco Azul 20 tons, gente E eu queria tirar Porque não era minha intenção Eu queria ter batizado ela E daí Eu tentei de todas as formas, gente Fiz shampoo usada Passei bastante shampoo A primeira coisa que eu fiz Foi passar muito shampoo Tentar lavar várias camadas de shampoo Não resolveu Anti-resíduo Não resolveu Fiz shampoo usada Não resolveu Daí, de último caso Eu mandei num salão, gente Eu mandei num salão Pra ver se o cabelo dele conseguia E, gente, não Ele entregou a vida Que assim, ó Desse jeito Com o simple de cabelo Antes de eu mandar pra ele Ainda, tipo Tinha cabelo suficiente Só tava num tom estranho Se eu tivesse com tela de colorido Um rosa escuro Um rojinho escuro Como eu brinco hoje em dia E eu amo Eu teria brinco até no gosto, né? Se bem que, ó A lace dela, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu tirar o Com os afineses Pra mostrar a peruca A lace dela já era cagada, né? A gente teria... Ela até usa mais com a lace desse jeito, né? Mas, pelo menos, ela seria inteira, né, gente? Eu... Choices! Não adianta chegar com a lace lace derrubada, né, gente? Mas olha como que era a construção dessa peruca, gente Era uma peruca normal de peruca Aí, todas as tiras do cabelo Foi costurada, assim, tipo, mais... Com uma costura muito mais ou menos E, ó Tudo soltando Tipo, conforme ia escovando E tinha nó Ia soltando, sabe? Tipo... Gente! Todas as peruca são feitas desse jeito Não soltam Então vai ser que tenha alguma coisa errada E a lace muito habilidade Colou um dedo de lace só Só um dedinho de lace horrível E a costura toda aparecendo E a peruca, tipo, parecia muito, ó Então, gente, assim, o acabamento da peruca não foi bom Então, isso também que me desai de bom E é isso, gente Daí eu me ferrei, né, gente? Acabei com a minha primeira peruca Voltei a usar plástico Me conformei E hoje estou aqui com muitas perucas quebradas Então, né, gente, o mundo tá voltas, então Não se desanivem na primeira... Na primeira pastelha que o mundo se der Então, gente, já fixei a peruca Agora eu estou com tudo preparado aqui pra fazer a tintura dela Eu vou fazer uma raiz nela Não falei pra vocês, né? Eu vou fazer uma raiz nela Eu vou usar essa tintura aqui da Keratom Self Na cor 1.0 Preto E eu vou fazer uma raizinha nela, gente Porque a raizinha vai fazer o quê? Ela vai ajudar a disfarçar aqui, ó Que a tocada tá aparecendo muito fácil Então, com a raiz escura Isso vai dar uma disfarçada enorme, gente Vai dar um super truque Vou fazer uma raizinha de uns 3 dedos, mais ou menos E é isso, gente Bora lá tentar transformar essa peruca Eu tô na dúvida ainda, até o final desse vídeo Vou decidir se eu vou cortar esse comprimento aqui Ou se eu vou colocar mais cabelo nela E tornar uma longa Com mais cabelo, com ele com a lença, mais ou menos Ou se eu vou cortar ela Olha, eu já fiz uma misturinha Era uma misturinha mais consistente Então, vamos lá começar, né, gente Passando essa raiz E eu vou começar por baixo Ó, gente, eu vou começar tentando dar raiz aqui mesmo Olha, gente Lembrando de sempre passar na touca, né Porque eu quero escurecer essa touca também Olha, gente Em menos de um minuto Já tava dando aquela tinta, né Essa tinta é a badeira, né, gente Bem peritona mesmo Vamos lá, gente Agora eu vou acelerar esse vídeo Let's go Tinta Pronto, gente Acabei de pintar a pico Está aqui, gente Toda pintada aí a mão Olha isso Olha isso, gente Estou fudido Pra achar esse aqui depois a mão, né Eu já acho que eu fui montar na minha cara Mas enfim Vou esperar a Gi agora Uns 30 minutos Eu vou lavar ela Enxaguar E eu trago aqui pra mostrar pra vocês Gente, o update Enquanto a tinta age nela Eu decidi que eu vou pôr sim Mais cabelo nela Aqui tem mais de 30 gramas de cabelo Gente, olha o tamanho 90 cm Eu vou colocar na peruca Pra dar o volume a mais nela E vai ficar mais bravo, gente Acho que é muito melhor aqui cortar É dar mais volume pra ela E devolver um pouco de cabelo, né, gente E como o cabelo tá um nome de cinza bem semelhante Na hora que a gente usar Vai ficar tudo igual Agora eu vou fazer a raizinha aqui Eu não preciso negoçar pra vocês É só vou pintar a raizinha desse cabelo E é isso Olha, gente Aqui vai ficar muito mais fácil Que eu só forrei A sacola na mesa Coloquei o cabelo E pintei a raiz E foi isso, gente Bem mais prático E aí depois eu vou costurar esse cabelo lá na peruca Gente, eu voltei Olha isso Olha como é que tá essa picô A gente foi babado, hein? Eu fiz essa raiz Daí eu desci Assim, tipo, o último segundo Eu desci toda a tinta assim lá na água mesmo E dei uma meio que acinzentada mais no fio Pra ele ficar muito cinza Bem let's go E eu costurei o outro cabelo, gente Só que a raiz do outro cabelo ficou meio azulada Então ficou meio que um reflect azulado Mas eu gosto disso, gente Eu gosto, acho que ficou bem let's go, ó Meu volume é muito bom, ó Agora sim a tinta é que eu vou comprar de volume, ó Agora já deve estar com umas 350 gramas Por aí Eu tenho que pesar ela Mas, ó Ó, já enchi uma mão O que eu vou fazer? Vou dar uma torcida aqui nessa ponta E o impertetor aqui, ó Não sei se vocês viram, ó Mas... Isso, todos os cabelos vêm embora Vou aguardadinha Gente, é só pra ficar menos rala, gente Porque quanto mais comprida, mais rala parece que ela é, né Então é isso Agora eu vou fazer um baby nela Deixar ela toda onduladona E ainda tem mais a lace, gente Mas vamos fazer primeiro o modelado dela Gente, outra peruca, né Depois do babyliss BAM Ficou outra pico Vocês estão preparados para verem a frente dela, gente Olha como é que tá? Vocês estão preparados? Olha isso aqui, gente Eu fiz o baby hairzinho Porque eu não tô morta Baby hairzinho Tenho que ir a lace E eu... Gente, aqui tava meio calva Vocês viram que aqui tava bem calvo E o que que eu fiz? Eu desenhei com sombra Pra dar uma escurecida E deixar mais natural essa nariz, querida Que eu não estou morta E agora Olha só pico, gente Como ela ficou Ficou bela Ficou bela, gente Porque Ela é uma pico Que assim Estava parada Há um bom tempo Daí agora eu vou lá Recupero ela E consigo deixar Com esse volume, gente Com essa cor bafo Sorry, queridas Eu acho que você quer... Gente, mas eu tô muito chocada, sério Eu tô muito chocada Eu vou conseguir transformar a peruca Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu ainda vou botar na cabeça Com essa Eu vou botar pra ver se vai ficar na cabeça E é isso, gente O vídeo é basicamente esse Espero que vocês tenham gostado Já comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos Como esse aí no canal Transformando peruca Essa aqui é de cabelo humano Essa não é da rocker peruca, gente Mas vocês terem comprar peruca de qualidades humanas Que a touca não é desse jeito A touca é bem melhor A lace é bem melhor É infinitamente perfeita Rocker peruca, gente Sempre indica Então Vão lá na lista dela Já vão ver E agora eu vou colocar ela aqui Pra vocês verem como ficou realmente Gente, esse é o resultado Olha como que ficou a peruca, gente Sorry, olha Ela vai até O meu quadril, gente Até o ossinho aqui, ó Mas o ossinho é do quadril Ela tá bem longa Deve estar com uns 800 cm Gente, bela, né? Eu tô chocada com essa transformação, gente Eu não esperava que ela possa ficar tão bela assim Eu não estou desde tanto que eu consegui recuperar essa peruca Então, gente Mas eu tenho um problema Eu não me gosto tanto com raiz escura Mas a raiz escura é a única salvação pra essa peruca Então, provavelmente, eu vou vendê-la É um fato que vai ocorrer Eu vou vendê-la, com certeza Justamente por não gostar da raiz escura Mas o importante é que quem comprar Vai fazer um bom aproveito, né, gente? Ela é a Isabela Dá pra dar uma conclusão Eu vou vender por um valor super acessível E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado desse resultado aqui, querida Já se inscreve aqui no canal Pra ver mais vídeos como esse E outros tipos de vídeos também De maquiagem Vídeos maravilhosos Muito obrigada por ter assistido Um beijo da Preti E até o próximo vídeo do canal Tchau 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 Tchau